Abre a tua Bíblia, por favor, em João capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Abre a Bíblia, por favor, em Eclesiastes 7, 12. Mas abre rápido, irmão. Eclesiastes 7, 12. Será que tiraram a Eclesiastes da Bíblia aqui para mim? Achei. O amigo tentou me envergonhar, mas está aqui. 7, 12. Porque a sabedoria serve de defesa como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. A minha versão diz assim. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá a vida para aquele que a possui. Para o seu possuidor. Existem duas pessoas que podem dar vida. Que são a mesma pessoa. O pai, na verdade são três, né? O pai tem vida em si mesmo. Depois ele passa para o filho direito. O filho tem vida em si mesmo agora. E nós sabemos que a sabedoria é a manifestação do Espírito Santo hoje. Então a sabedoria, ela cumpre, sempre cumpriu a função que o Espírito Santo hoje está cumprindo. Aconselhar, revelar as coisas que iam de vir, te dar prudência, te acalmar nos momentos difíceis. É a função do Espírito Santo. Então, o pai, o filho e o Espírito Santo, a sabedoria, os três, tem vida em si mesmo. O que aconteceu com a nossa geração? Qual é o nosso maior problema hoje? O nosso maior problema é que nós não temos vida e eu vou lhe provar isso. Então como é que nós estamos operando tantas coisas? Então como é que as igrejas estão enchendo? Então como é que alguns milagres acontecem? Então como é que... Eu vou lhe explicar. Existiam dois homens muito famosos na Bíblia, você conhece. O primeiro chama-se Saúl. O segundo chama-se Davi. Saúl, ele é um ungido rei sobre Israel. Primeiro rei de Israel. O óleo cai sobre a cabeça dele e ele é levantado rei sobre a nação de Israel. No segundo ano do rei Saúl, no segundo ano de reinado, Saúl comete um erro. Um errinho bobo. Que nós erramos muitas vezes. Ele faz algo fora do tempo. Ele se vê apertado pelos filhos teus. Ele se vê num problema. Os inimigos estão avançando e Israel, o povo de Israel está fugindo. E Samuel, que era o profeta da época, não tinha chegado ainda. Então o que que Saúl faz? Saúl manda trazer os bois, manda trazer os animais e sacrifica ao Senhor. Ele não sacrifica para Baal, não sacrifica para os deuses do Egito. Ele sacrifica para o Senhor. Quando ele está sacrificando, quando ele acaba de sacrificar, a Bíblia diz, chegou o Samuel. Aí Samuel chega. Quando Samuel chega, fala assim para Saúl, o que que você fez? Aí Saúl respondeu como muitos de nós respondemos. Ué, os filhos teus estavam avançando, o povo de Israel estava fugindo e você não chegou no tempo que combinou. Eu tive que sacrificar para ver se Deus me respondia. Samuel falou assim, ah, hoje Deus te confirmaria como rei sobre todo Israel. Mas agora Ele toma de ti o trono. E aí o outro versículo diz, e reinou Saúl mais 38 anos sobre Israel. Deixa eu entender. Como é que Deus toma o trono dEle no segundo reinado e Ele reina mais 38 anos? É porque Deus só toma aquilo que Ele te deu. Deus nunca vai pedir aquele carrinho que você pagou em 72 prestações com o saldo do seu trabalho. Esse Ele não quer não. Mas sabe aquele que Ele te deu no milagre? Um dia Ele pede no altar. É assim. Sabe por que Ele não pediu? Sabe por que Saúl continuou sentado no trono? Porque quem deu aquele trono físico para Saúl foram as 12 tribos de Israel. Deus já tinha levantado o outro. Quando os 12 cabeças de Israel se reuniram com o Samuel e falaram assim, dá-nos um rei. Por que você quer um rei? Porque todas as outras nações têm um rei. A nação que foi colocada para ser modelo, modelo do céu na terra, queria copiar uma nação comum. Deus te coloca para ser um modelo para os outros e você está copiando os comuns. Por quê? Porque a vida vai indo embora. O diabo, ele veio para roubar, matar e... Mas antes de matar e destruir, ele precisa roubar. Porque é no roubo que você vai enfraquecendo. Roma, quando tomava uma cidade, eles chegavam, iam roubando pedrinha por pedrinha do muro, roubando água e comida e deixando aquela cidade fraca. Quando a cidade estava fraca, eles entravam para matar e destruir. Se o diabo primeiro não te rouba, você não fica debilitado o suficiente para ele entrar e destruir. E como é que ele te rouba? A cada princípio que você quebra. A cada situaçãozinha que você se entrega. A cada gritinho desnecessário que você deu descontrolado emocionalmente. Ele vai te enfraquecendo. Para no momento oportuno, te derrubar. Agora entende isso. O povo queria um rei, porque todo mundo tinha um rei. Aí Deus falou, tá bom, Samuel, não discute não. Dá um rei para eles. Quando Deus toma o trono de Saúl, não toma o trono físico. Porque o trono físico foi uma das doze tribos que deram. Deus toma o manto de autoridade. Deus toma a conexão que Saúl tinha com ele. Tanto que nunca mais Deus fala com Saúl. A ponto de ele começar a consultar necromantes. Para tentar avisar para o povo que Deus estava falando para ele. Ele começa a escutar, a tentar escutar Deus através de profetas. Os profetas começam a falar com ele. Passe um tempo, Deus repreende os profetas. Porque Deus não quer se comunicar com Saúl. Você imagina ser rejeitado pelo teu pai e tua mãe. Deve ser uma coisa terrível. Ser rejeitado por um amigo. Ser rejeitado por um pastor. Imagina ser rejeitado por Deus. Deus fala, não quero escutar esse cara. Tira esse cara daqui. Eu não quero. Aí ele vai e tenta fazer um contato via um profeta. Deus fala assim. Se você continuar profetizando para ele, eu também corto da minha lista. Não, não. Então tudo bem. Chega um momento que ele já tem que correr para a necromante. Vai num espírita. E fala assim. Pô, vê o que tem aí para mim. Eu preciso mostrar para o povo que eu tenho algo espiritual. Eu preciso mostrar para o povo que Deus está falando comigo de alguma forma. Quando a gente chega numa geração que precisa mostrar que Deus está falando. É uma geração que já morreu. São líderes que já morreram. Estão tentando mostrar que tem vida. Por isso, não se surpreenda com pessoas no altar. Não se surpreenda com pessoas no trono. Porque Saul ficou 38 anos no trono. Sem Deus estar com ele. Abre comigo rapidinho em Êxodo 33, porque vai ser poderoso. Quem está sentindo a presença de Deus? Prepara. Espírito Santo. Êxodo 33, abre rápido. Diz assim. Disse o Senhor a Moisés. Vai. Sobe daqui. Tu e o povo que você fez subir da terra do Egito. Olha como é que Deus começa a conversa com Moisés. O maior profeta de Israel naquela época. A terra. Eu vou te levar para a terra que eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo. A tua descendência a darei. Olha o que Deus começa a falar. Eu enviarei um anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus, os eveus e os jebuzeus. Jebuzeus que habitavam em Jebus, a antiga Jerusalém. Deus está falando o seguinte. Eu vou tirar todos os teus inimigos. Pega o povo. Vai para a terra que eu falei que ia te dar. Eu vou te dar a terra que manda leite e mel. Vou matar todos os teus inimigos no caminho. Dois. Três. Há uma terra que manda leite e mel. Mas eu não subirei no meio de ti. Porquanto és povo de duro coração. Para que eu não te consuma no caminho. Versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face. Como qualquer um fala com o seu amigo. Depois ele tornava ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nú, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor. Eis que tu me dizes. Faze subir a este povo. Porém não me faz saber a quem há de enviar comigo. E tu mesmo disseste. Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora pois. Olha o que Moisés falou. Se tenho achado graça aos teus olhos. Rogo-te que me faça saber o teu caminho. E conhecer-te-ei. Para que ache graça aos teus olhos. E considera, Senhor, que esta nação é o teu povo. Então disse o Senhor. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse. Se tua presença não vai comigo. Não me faça sair daqui. Não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Agora presta atenção. Deus fala o seguinte para Moisés. Moisés, teus problemas acabaram. Eu vou te colocar na terra que eu prometi. É terra que manda leite e mel. Eu vou mandar anjo na frente que vai matar todos os teus inimigos. Não vai ficar um vivo. E eu vou cumprir tudo o que prometi. Mas a minha presença não vai. Então Moisés fala assim. Olha só. Eu sei que eles erraram. O povo é de duro coração. Mas é o teu povo. E tem mais, Senhor. Se a tua presença não for. Pode ir anjo matando inimigo no caminho. Pode ter terra que manda leite e mel na frente. Se a tua presença não vai comigo. Não me faça sair daqui. Por quê? Porque Moisés sabia que a presença era mais importante que a unção. Essa é a palavra de hoje. A unção estava na cabeça de Saúl. Mas a presença de Deus estava com Davi. Saúl nunca cometeu os pecados que Davi cometeu. Se você for passar um filme da história de Saúl e de Davi aqui, você fica com Saúl brincando. Saúl nunca matou inocente. Não pegou mulher dos outros. Não matou criancinha. Davi fez tudo isso. A Bíblia diz que ele entrava em aldeia e matava até as criancinhas. O que eu faço enquanto com um homem que já matou uma criança? Saúl não fez nada disso. Saúl só sacrificou a Deus antes do tempo. O teu problema nunca foi o pecado que você cometeu. O teu problema nunca foi o passado que você teve. O teu problema foi o que você fez depois do pecado. O que você fez depois do problema. Sabe por quê? Quando Samuel fala assim, o que você fez, Saúl? Saúl falou assim, o quê? Você que demorou. Ó, o pau de Israel estava fugindo. Olha, os inimigos filisteus estavam avançando. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te perguntar alguma coisa, jamais dê uma desculpa. Deus odeia desculpas. Deus pode te levantar de um fracasso, mas nunca da tua desculpa. Nunca. De tudo que você tem que dar para Deus, nunca dê uma desculpa. Não teve um homem na Bíblia que deu uma desculpa para Deus e ficou de pé. Aí Davi vai e comete um pecado muito pior, aos nossos olhos humanos, né? Que a gente bota pecado na balança, né? A gente vê o que é mais pesado e mais leve. Mas só a gente que vê assim. Deus não vê assim, não. Ele acaba de adulterar. Acaba de matar um inocente. Aí vem o profeta Natan. Da mesma forma que Samuel veio para Saúl, veio um profeta falar com Davi. Davi, deixa eu te falar uma coisa. Tinha um homem em Israel, que tinha cem ovelinhas. Porque Davi era um sanguinário, diz a palavra. Você imagina o cuidado que o profeta tinha que ter para falar com um homem que andava com espada e tinha facilidade para matar. Aí ele veio contando a história da ovelhinha. Olha, tinha um homem que tinha cem ovelhinhas. Você acredita que ele passou por um homem que só tinha uma e tomou a única ovelhinha que o outro homem tinha? Ah, Davi fala, não é possível. Onde aconteceu isso? Aqui em Israel. Ah, Davi, ah não. Me dá o nome dele que eu mando matar. Aí o profeta falou assim, foi você. Eu? Quando tocasse na mulher de Urias. A Bíblia diz que Davi começou a rasgar sua roupa. Caiu. Começou a jogar cinza na cabeça e começou a implorar por misericórdia. O problema não foi se você matou, roubou, cheirou, adulterou, dividiu. O problema foi o que você fez quando Deus falou contigo. Você deu uma desculpa ou você se arrependeu? Sabe por que a gente dá desculpa? Porque a unção não se retira da gente. Se eu tiver pecado ou não hoje, você nunca vai saber. Porque eu vou pregar do mesmo jeito, na mesma unção. Se tiver que fazer milagre, eu faço. Se tiver que fazer o que for, vai fazer. Porque a unção que Deus colocou em mim não tira pelos pecados que eu cometo. Pode escandalizar. Está na Bíblia. A unção que Deus colocou em mim, você vai continuar se arrepiando. Da mesma forma, mesmo que eu fique 20 anos mentindo, 20 anos roubando alguém. Eu vou pregar e você vai se arrepiar. Estou usando eu como exemplo para não usar outros, né? Porque não é isso que tira o arrepio. Ai, recebi. A unção não tira, não sai quando eu erro. O que sai é a presença. E vida você não tem com unção. Vida você tem com a presença. Qual é a diferença da unção e da presença? É que a unção te capacita para fazer. Quem tem unção chega, toca e todo mundo chora. Quem tem unção prega, todo mundo recebe. Quem tem unção faz mesmo e progride. Agora, a presença é o que dá vida para o ser humano. Então, como é que você reconhece se o homem é de Deus ou não é? A mulher é de Deus ou não é? Pela vida que ele tem ou deixa de ter. E não pelo arrepio que se provoca. É a presença de Deus que tem que ser inegociável. Porque quando você está prestes a cometer uma tentação e resiste, a unção continua você caindo ou não. Agora a presença vai embora. A vida começa a ser roubada aos poucos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele começa a te roubar aos poucos. Tirando a presença pouquinho por pouquinho. Quando você, em vez de ter inteligência emocional e... Não responder agora. Não é hora de responder porque senão eu vou gritar. E você... Sabe quem está? A presença vai saindo. Você pode ter gritado dez minutos que a tua esposa. Você vai subir no puto, vai pregar e o fogo vai descer. Quem não vai te acompanhar mais é a vida. A capacidade para fazer vai continuar. Então qual é o problema da nossa geração? Que a gente está com capacitação para fazer as coisas. A gente consegue subir e fazer. Mas a vida não está mais com a gente. A gente está morrendo aos poucos. O governo está se desintegrando. A família está acabando. A vida está indo embora. Os infernos não estão sendo mais curados. Os mortos não estão ressuscitando porque a presença foi embora. E para a gente resgatar a presença de Deus de novo, a gente vai ter que mudar tudo. A gente vai ter que começar a abrir mão de um monte de coisa. Do que eu acho, do que eu penso, do que eu queria. Porque a presença de Deus é o que é inegociável. Davi falou, desculpa, eu errei. Eu rasgo minha roupa, eu faço qualquer coisa. Deus, não, não, não. Eu vou pesar a mão sobre você. Pode pesar. Mas não saia. Que a tua presença não saia daqui. Deus falou para Moisés, te dou a terra prometida. Te dou a vitória sobre os inimigos. Não, não, não. Eu abro mão disso. Se tua presença não vai comigo, não me faça sair daqui. Eu quero é ter vida. Eu quero ter vida. Eu quero que a vida vá ante comigo. A vida está na presença de Deus. A vida não está na unção que você carrega. Na capacidade que você tem para fazer as coisas. Irmão, quando Deus me mostrou isso, eu comecei a chorar no meu quarto. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus. Me ajuda então. Porque quando eu vou saber se eu sou ousado ou não por ti? Porque há de se convir que eu já aprendi como fazer. Você já aprendeu a fazer o que você... Cadê o guitarrista? Sei lá, o tecladista. Vamos usar o tecladista. Porque o tecladista sempre é o que está em pecado, né? Então... Olha que coisa impressionante. Se você brigou... Você é casado? Se você brigou com a tua esposa hoje. E falou um monte de besteira para ela antes de vir para o culto. Você vai esquecer como é que se faz o si menor por causa disso? Você vai esquecer como é que se toca a música do louvor por causa disso? Vai, não vai. Porque você já aprendeu como... Fazer. A unção é isso. Te ensina como fazer. Te capacita para fazer. As pessoas olham para o reposto e ele sabe fazer. Saúl sabia como fazer. A Bíblia diz que ele era um homem mais bonito de Israel. Era general de exército. Era homem forte. Tribo de Benjamim. Despedaçava os lobos. Não era qualquer um, não. Só tinha um problema. Não tinha mais vida. Então ele tinha que ir atrás de profeta. Tinha que ir atrás de necromante. Ele tinha que dar um jeito de fingir que a vida estava com ele. Mas a vida já tinha ido embora. Davi estava todo errado. Cheio de problema. Cheio de problema com os filhos. Os filhos não falavam. O outro tentava. Um filho estuprou uma irmã. É só escândalo. E Deus nunca saiu da presença de Davi. Davi da presença de Deus. Deus nunca saiu do quarto de Davi. Quando Davi ajoelhava. Deus estou aqui. Eu estou contigo. Porque não era pelo erro. Não era pelo pecado. Era por causa do coração. O povo de Israel tinha coração duro. Deus não queria mais ficar. Davi era pecador. Tinha coração mole. Deus queria ficar com ele. Não tem a ver mais com a tua capacidade. Tem a ver com o quanto você quer a presença de Deus. O quanto você está disposto a parar de fazer o que está fazendo por causa da presença. Porque a capacidade para fazer vai sempre estar contigo, meu irmão. Se Deus te deu, os dons são irrevogáveis. Está contigo, está contigo. O que eu quero agora é ter vida. E eu só tenho vida com aquele que tem vida em si mesmo. Se o pai, o filho e o Espírito Santo não estiverem comigo, nada do que eu faço vai ser relevante. Porque não vai ter vida. As pessoas vão passar por mim e não vão viver. Nós temos uma geração de gente que sabe fazer bem as coisas, mas não tem vida. Uma geração que sabe pregar, que sabe louvar. Uma geração que sabe montar igreja. Uma geração que sabe ir para a televisão. Uma geração que fala bonito, mas não tem vida. As pessoas não estão vivendo mais. Os casamentos não estão ficando mais de pé. Os filhos estão deixando igreja. Qualquer carnaval leva nossos filhos. O que é isso? O que está acontecendo? Não tem vida na nossa casa. A gente leva uma vida de aparência. Não tem vida de verdade. E desculpa estar dando essa palavra logo na festa de carnaval, mas é que hoje você vai voltar a viver. Eu te garanto. Hoje você volta a viver! É tempo de avivamento no Brasil. Eu tenho falado isso. Avivamento não é você ficar arrepiado, não é cantar música bonita. Avivamento não é girar na presença de Deus, não é profecia. Avivamento é todo mundo aqui voltar a viver. É todo mundo estar vivo. Tua vida emocional está viva. Tua vida financeira está viva. Teus filhos estão vivos. Ao céu do Espírito Santo está aqui, está viva. Meu ministério está vivo. Não tem nada morto na minha vida. Então você está avivado. Então o avivamento está dentro da tua casa. Então o avivamento chegou em Americana. Porque está todo mundo vivo. Você está vivo, eu estou vivo. Independente dos meus erros. Porque se tem uma coisa que eu já percebi, é que eu vou sempre continuar errando. Quem aqui já prometeu? Nunca mais na minha vida eu falo alto. Ai, vou mudar isso. Ai, Jesus. Dá três dias e você... Ai, Jesus, me perdoa de novo. Transfere-se e fala alto com aquele teu pecadinho de estimação. Aquele pecado que você já prometeu mil vezes que vai deixar, mas não consegue. Eu vou repetir, o problema nunca foi o pecado. O problema é o que você responde quando Deus fala assim? Tiago? Elizabeth? Roberto? Fulano? O que você responde? Não, 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 Deus, peraí, desculpa. Mas foi o Mirko. O Mirko não está pastoreando de... Ah, foi meu pai. Que me abandonou contra aquele... Ah, foi o fulano. Nunca dê uma desculpa para Deus. Se humilhe diante do Senhor. Ele está atento ao coração. Ele quer ver como é que está o teu coração. Aí você começa a dar desculpa a Deus. Meu Deus, que coração duro. Dura serviço. Ah, faz o seguinte. Eu vou te abençoar. Vai lá. Vou te dar emprego novo. Aí você acha que Deus está contigo porque você comprou carro novo? Você acha que Deus está contigo porque você conseguiu um salariozinho melhor? Tem gente do mundo que está ganhando 20 vezes mais do que você e nunca orou, nunca veio à igreja, nunca dizimou. Deixa de ser inocente. Não sabe de nada, inocente. Chegou a hora da gente amadurecer na fé. Deus não está preocupado se você está com carro, está com camisa de marca. Deus está preocupado se você tem vida ou não. Ele não trabalha com certo ou errado. Ele trabalha com verdade e mentira, vida e morte. Pastor, eu posso escutar a música do mundo? A gente sempre pergunta isso por quê? A gente quer saber. O ser humano tem uma necessidade de saber o que é certo e o que é errado. E quando ele quer errar, ele busca uma aprovação. Mas você não acha que qual é o problema? É certo ou errado? O problema não é se é certo ou errado. O problema é se você vai ter vida ou vai ter morte. É verdade ou é engano? Não é se é certo ou se é errado. Eu vou crescer, eu vou ter mais vida com essa música ou vou ter mais morte com essa música? Esse meu amigo, ele não é cristão, mas o que você acha que eu tenho que... Você está tendo vida ou está tendo morte com ele? Essa é a pergunta, não é se é certo ou errado. Deus nunca vai julgar você pelo certo ou errado, porque o que é certo para mim pode ser errado para você, o que é errado para você pode ser certo para mim. O certo ou errado é um ângulo muito amplo. Agora, a verdade é mentira, não. É estreito. Só tem verdade e só tem mentira. Não tem como errar isso. Vida e morte também não tem como errar. Vida é vida, morte é morte. Vida é vida, morte é morte. E Deus te chamou para a vida e que tenha vida em abundância. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Os resultados que a unção provoca não te garantem vida, mas a vida te garante os resultados. Porque quando você tem vida, você tem vida em abundância. Aí nada começa a te faltar. Aí aquilo que você estava querendo naturalmente também acontece. Aquele sonho que você estava orando tanto também chega. Porque quem tem vida tem tudo. Quem tem vida flui em todas as áreas. Quando a vida está contigo, você começa a pensar melhor. A sabedoria mora em você. Você começa a falar melhor e as coisas começam a acontecer. Os resultados começam a vir nas tuas mãos. Nós temos que hoje mudar a nossa mentalidade. O problema não é se é certo ou se é errado. É se a gente está caminhando para a vida ou para a morte com aquilo que a gente está fazendo. O avivamento. Os próximos anos no Brasil vão ser anos de muito avivamento. Nós vamos voltar a viver. Nós vamos voltar a viver. Os casais vão ficar juntos. Os filhos não vão sair de casa nem do reino de Deus. O teu ministério... Você vai sonhar muito mais com o ministério do que com o emprego. Você vai começar... O teu pensamento vai ser muito mais de reino do que de império. As coisas vão começar a mudar no teu coração, na tua família. Porque agora você tem vida. Você nunca mais vai acordar de mau humor. Você vai acordar sabendo que agora você tem vida. Você vai vir para a igreja, não é porque o pastor te chamou. É porque você tem vida e não consegue ficar longe da fonte. Quanto tempo dura a vida do meu celular? Quatro horas? Cinco horas? Oito horas? Quando começa a acabar a vida dele, o que você tem que fazer? Conectar a fonte. Ele fica 100% de novo quando está conectado na fonte. Ele fica cheinho de novo quando está conectado na fonte. Nada funciona na tua vida, nada funciona na tua casa, nada funciona dentro daquilo que você está empreendendo quando a vida não está em você. Quando não tem conexão com a fonte. Nós precisamos mudar de uma vez por todas a forma de pensar. A gente por muito tempo orou por coisas que a gente deveria fazer e o que a gente deveria proteger mesmo, que era a presença de Deus na nossa vida. Então a gente fala assim, eu não vou errar não. Por que você não vai errar não? Porque eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ter em ceia domingo, eu tenho que ministrar. Ou seja, você está tentando falar para Deus o seguinte, olha. Meu coração não presta. Meu coração é ruim. Mas eu estou tão preocupado com o meu resultado que eu vou segurar essa semana. Enquanto Deus está atento somente ao coração, não está nem aí. Porque você tem ou deixa de ter. Por quão grande é o teu ministério, quão grande é o teu chamado. Ele mesmo que te deu, ele nunca vai se impressionar com algo que ele te deu. Não tem nada que você possa fazer que impressione a Deus. A única coisa que faz ele sair do trono para mover o teu favor é quando ele olha o teu coração. E encontra o coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não pode resistir. Quantas vezes eu estava numa rodinha e começaram a falar mal de um pastor. Eu falei, dá licença, eu vou sair. Porque eu não queria que a presença de Deus saísse da minha vida. Eu não queria que o diabo entrasse ali e roubasse um pouquinho da minha energia. Quantas vezes eu estava numa situação que eu podia prejudicar alguém que me prejudicou e dei um passo para trás. A unção ia continuar se eu fizesse, eu ia continuar pregando do jeito que eu prego se eu fizesse. Mas eu estava preservando a presença, eu queria ter vida. Eu quero dormir e sentir o Espírito de Deus. Eu quero ajoelhar e ficar arrepiado da presença. Meu Deus, Deus está aqui. Eu quero começar a entoar louvores no meu quarto e o Espírito Santo me invadir. Eu não quero abrir mão da presença. Eu não quero abrir mão da vida. Eu não quero abrir mão da vida. Eu já entendi que o que Deus me deu, Ele não vai tirar. Então eu já não estou fazendo mais para agradar homens e nem para agradar meu próprio ministério. Eu só quero que a presença não se retire da minha casa. Eu quero que depois que eu me vá, meus filhos lembrem que tinha a presença de Deus na nossa casa. Eu quero que meus netos, meus bisnetos, Jesus, não voltar antes, sejam impactados com a glória de Deus que começou na minha casa, na minha vida, nos meus pais, nos meus avós. Porque a presença vai tomando as tuas gerações. A presença de Deus vai preservando as tuas gerações, a tua descendência na terra. A presença de Deus vai te dando vida. Todo mundo foi mandando embora, você não foi. Por quê? Porque você é a esperança de vida naquele lugar. Quando a vida está em você, todo mundo quer estar perto da fonte de vida. Tinha mil candidatos, só você foi escolhido, porque as pessoas sentem o cheiro de vida. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter um são que foi, muitos aqui têm um são. Uma pessoa, ela se conecta a você com a tua unção hoje, quando vê alguém com outro um são, vai para o outro. Com a vida não é assim não. Com a vida não é assim não. Eu fico um tempo com o Mico, o Mico tem uma unção. Me atrai na unção, eu falo, lindo, hein? Passa dois meses, eu falo, ah não, mas o Belut, ele profetiza. Desculpa, Mico, mas a unção aqui é mais forte. A vida não é assim não. A vida é uma fonte. Você nunca consegue se desconectar de quem tem vida. As pessoas sempre vão tocar a campanha da tua casa. Vão sempre escrever no WhatsApp para você. Por favor, me ajuda, eu estou nessa situação. Elas vão sempre querer te propor os melhores negócios. Tudo vai chegar na tua mão, porque a vida está em você. A presença que é a vida está em você. Por isso que eu li João 5, 26. Porque Deus tem vida em si mesmo. E somente quando a presença de Deus está na nossa vida. Moisés foi tão inteligente, uma mente tão inteligente. Ele falou assim, Deus, eu sei que os resultados estão garantidos. Mas meu negócio não é ter uma vida boa, é ter vida. Eu conheço, eu atendo, muita gente rica que não tem vida. Eu conheço muita gente que gasta fortunas em viagens, em ouro, em bolsas Louis Vuitton. Eu até falo, bolsa Louis Vuitton não dá felicidade. Dê-me as suas para você ser feliz. Mas está em depressão. Porque os resultados nunca te dão plenitude. Os resultados não te completam. Só a vida te dá sentido. Só a vida te dá sentido. Então o que nós temos que lutar a partir de hoje? É pela presença de Deus. O que eu quero mesmo é a tua presença. Eu tenho que administrar minhas finanças. Eu tenho que lidar com o meu emocional. Eu tenho que ser líder de mim mesmo. Eu quero fazer parte dessa geração que tem destino. Sabe para onde está indo. Senhor, mas o mais importante de tudo isso é manter a presença. A presença de Deus tem que estar na minha casa. Quando eu orar, a presença de Deus tem que se manifestar. Quando eu profetizar, tem que se cumprir. Se eu botar a mão no enfermo, vai ter que ser curado. A presença acompanha quem tem vida. E a vida acompanha quem está na presença. Agora, a unção é muito importante. Porque a unção vai te capacitar para fazer as coisas que a vida vai te mostrar. Que o próprio Deus vai te mostrar. Sem unção, você não consegue estar no altar sem unção. Você não toca no teclado. Sem unção, você não vai ser um empresário de destaque. A unção para governar. A unção de adquirir riquezas. Isso tudo são coisas que Deus te capacita. Isso é lindo, é tremendo. Não estou te fazendo a unção ao contrário. Eu só estou te falando que a presença é mais importante do que a unção. E que a unção você não perde. A capacidade você não perde. O chamado continua. Mas a presença, mas a vida, pode ser roubada aos poucos. E quando já não tem mais vida, o diabo vê a oportunidade para matar e destruir. Quando a presença não está mais, você está sem a proteção. Deus quer fazer você voltar a viver hoje à noite. Tem muita gente que está vindo à igreja há dias, há meses, há anos. E sabe que tem áreas da vida que estão mortas. É por você que eu quero orar. Porque presta atenção, quando eu faço uma autoanálise na minha vida, eu encontro sempre áreas mortas. Sempre. E todo dia eu tenho que me humilhar diante de Deus. Todo dia. Não é força de expressão, não. É realidade. Todo dia eu tenho que me humilhar na presença de Deus. Eu falo, Deus. Se eu der uma semana de guarida, essa área volta a morrer. Me ajuda. Porque a presença de Deus é algo que você quer buscar todo dia. Todo dia você tem algo para se quebrantar diante de Deus. Deus, me perdoa. Deus, me ajuda. Deus, me sustenta. Deus, me levanta. Deus, fica comigo. Tem dias que a presença de Deus fica tão viciosa. Você senta na presença de Deus e não sabe nem porquê. Não tem nada para pedir. Você só quer chorar um pouco. Deus, você quer estar conectado na fonte. Você quer se recarregar nessa presença. Aí todas as áreas da tua vida começam a viver. Tudo começa a fazer sentido. As coisas que te faziam paralisar, o medo que te paralisava vai embora. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o amor acompanha a vida. Você começa a ver que uma coisa está conectada à outra. Quando você vê, você está mais forte. Quando vê, você tem poder, tem autoridade para falar, para profetizar. Quando você vê, você está sendo usado de uma forma extraordinária, sobrenatural. Porque a presença está contigo. E quem tem a presença de Deus muda o ambiente completamente. Você entra no dentista para ser atendido. O ambiente do consultório muda. O que foi isso? É porque a pessoa entrou. A presença de Deus na tua vida vai mudar os ambientes que você entra. A presença de Deus na tua vida vai mudar as situações que você entrar. Entrou naquela situação, mudou a situação. Por causa da presença, por causa da vida. Onde tiver morte, quando você entrar, a vida vai sobrepor a morte. Onde tiver falência, quando você entrar, a prosperidade vai sobrepor a falência. Onde tiver enfermidade, quando você entrar, a vida vai sobrepor a enfermidade. Onde tiver demônio, quando você entrar, o Espírito de Deus vai sobrepor os demônios. Porque se tem algo que o inferno respeita, e respeita muito, é a presença de Deus. Agora eu já vi muito demônio derrubar homem ungido. Então, cuidado. Quando você está com a presença de Deus, você vai andando pelas ruas, os demônios vão abrindo para você passar. Você entra num ambiente e muda porque eles saem. A enfermidade não consegue ficar diante da presença. O teu problema do casamento não vai persistir por causa da presença. Os teus filhos vão voltar para casa por causa da presença. A presença de Deus vai atrair quem tem que voltar. E vai tirar quem tem que sair. Porque a presença de Deus é um ambiente que somente a perfeição fica. Tudo que é perfeito vai ficar. E tudo que é impedimento vai embora. Chegou um momento que a nossa geração não vai viver mais de aparência. Não vai ser mais uma geração só para pregar bonito, para tocar bonito. A gente vai valorizar a vida em nós. O que Deus colocou em nós. Se a presença não for, a gente também não vai. Eu tenho orado por isso sobre a conferência de destino. Eu falo assim, ó. Se for mais uma conferência, pode cancelar agora. Imagina eu ficar o ano todo trabalhando. Se for só para falar que fiz, pode cancelar também, que eu já fiz muitas coisas na vida. Agora, Senhor, se vai ter vida. Se as pessoas vão voltar a viver. Se vai dar um destino para essa geração. Se os pastores, os líderes que estiveram ali foram realmente transformados em tua presença. Senhor, me capacita. Me enche. Me prepara. Porque o mais importante é a presença. Obrigado. 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 Obrigado.